O encontro da comissão de representação aconteceu na sala de reuniões da Câmara de Vereadores. Fazem parte da comissão os vereadores Lindomar Brandão, Rafael Celestrim, Juessir Bernardi, Dirceu Buareto, Eduardo Dallacosta, presidente da comissão, e o presidente da Câmara, Claudemir Zanco, para definir o trâmite do projeto de lei complementar que pretende atualizar a planta genérica de valores do município de Pato Branco. Esse é o projeto que poderá alterar os valores do IPTU. Essa comissão de representação fica de plantão ao longo do recesso legislativo. E logo no primeiro dia de atividades da comissão, no dia 16 de dezembro, já chegou um projeto na Câmara pedindo essa atualização da planta genérica de valores. Foi constatado alguns erros da parte de técnica legislativa, o quais foram solicitados alguns ajustes lá junto à prefeitura, e nisso já veio uma emenda corrigindo todos esses problemas. Depois veio para a análise do presidente da comissão, no caso eu, e eu achei por bem convocar os demais vereadores para uma reunião hoje, inicial, por se tratar de uma matéria delicada, uma matéria que precisaria consultar todos os agentes envolvidos, imobiliárias, corretores, também a população em geral, já que mexe no bolso do contribuinte. Nessa reunião hoje a gente tirou algumas dúvidas jurídicas quanto à tramitação, que existiam alguns prazos que, no primeiro ver, já foram extrapolados, e agora a Câmara está aí, a toque de caixa, no afogadilho, para tentar resolver essa situação o quanto antes. Nessa reunião, o presidente da comissão, Eduardo Dallacosta, designou o vereador Dirceu Boareto para ser o relator do projeto. Boareto tem até 10 dias para dar encaminhamento na matéria. Vai poder solicitar um parecer jurídico, vai poder consultar o conselho imobiliário, e dentro desse prazo de 10 dias vai apresentar o relatório para os demais membros da comissão, que vão avaliar e aprovar ou não esse relatório, e na sequência vai para o presidente da Câmara decidir quando realizar essas sessões extraordinárias. Como relator, Dirceu explica como vai funcionar seu trabalho a partir de agora, referente a esse projeto. O primeiro passo é ver um parecer jurídico, para ter uma avaliação melhor, e também uma avaliação do jurídico, do executivo, da parte de tributos, para que eles expliquem melhor toda essa situação, para a gente poder ver e ter um parecer bem elaborado, para poder se posicionar. Então agora, com certeza, vai em busca dessas informações, muito bem falou o presidente, ver realmente que valores, que juros que vai ser, que porcentagem de juros que vai ser esses valores. Bom, a grande dúvida, né? Dá tempo para votar esse ano, para valer para a Comércio Petro no ano que vem? Pelo jeito não, né? É, a relatoria agora tem 10 dias para ir fazer esse trabalho. Então, quer dizer, nós temos, no final do ano, se torna difícil, mas a gente vai fazer o trabalho possível, o que a gente acha que pode fazer, a gente vai fazer. Já está aqui de plantão para trabalhar, então a gente vai buscar realmente o que pode e o que consegue fazer também.